Aí galera, o pessoal da UZU ultra leve, olha aí, passeando, nós aqui sentados aqui na Xavier, aí, abraço ali, ó, tudo de boa aí, ó, todo mundo trabalhando, e aí, vamos ter mudança no nome? Vamos fazer uma enquete, gente? Salles fez uma proposta pra nós aqui, e a gente tá estudando a ideia, qual que é? Vamos mudar para os mineirinhos viajantes, o que vocês acham? Deixa aí, concorda ou não concorda? Sim ou não? Galera, vamos voltar aí, aí, e aí Cris, sim? Eu acho bom, ficou legal, e aí Cláudia? Ó, não vai ser mais a bordo de Maria Cotilde, vai ser os mineirinhos viajantes, mas depende de vocês, vocês vão concordar com a troca do nome? Coloca aí, nós vamos deixar a enquete aí embaixo, viu? Beleza, valeu galera!